Festas juninas, julinas e é claro que a gente não pode deixar de falar do nosso querido grupo de dança Quadripira Que aliás, esse ano tá com um tema lindo, é Cordel Encantado e eles estão animando, como sempre, né? Como todos os anos, as festas de Piracicaba em nossa região Vamos ver um pouquinho? Vamos conhecer o grupo? Bora lá! Quadripira, Quadripira! Vamos quebrar tudo! Vamos! 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 Eu falo aqui do Varejão Central em Piracicaba E nós viemos acompanhar o ensaio da Quadripira Quadripira, que é quadrilha de Piracicaba Nós conversamos com o professor Rogério, que também é professor de Educação Física Ele é coordenador e organizador da Quadripira, aqui na cidade de Piracicaba Conversamos também com uma vovó e com uma neta, que fazem parte do coletivo Vamos acompanhar agora A gente vai falar agora A gente vai falar agora Eu quero me preparar o pé Eu quero me preparar o pé Eu quero me preparar a minha corpo Depois de ver o que é a um Tá dentro de ver a um Dessa vez em que eu vou Tem vagas no princípio de atletas Tem vagas no princípio de atleta Nossa capítulo do meu Tem gente, gente que eu vou A Guadipira trouxe muita felicidade para o povo, tirou muitas pessoas da depressão, foi muito bom para muitas pessoas, principalmente para mim. Eu estou muito feliz com a Guadipira e foi ótimo para todo mundo, sabe, sei lá, é uma coisa que o Rogério afundou isso e foi muito bom, está sendo muito bom para todo mundo. Eu tive depressão, fiquei muito, nossa, deprimida, não tinha mais vontade de sair, só chorava. Depois que o Rogério convidou, a Maria convidou, a gente veio, nossa, foi muito bom, transformou minha vida. A Guadipira está sendo ótima para muita gente, muitos amigos. Vamos conversar agora com a Laura, né? E aí, Laura, como é que é que está dançando com a sua avó aqui, né? Queria que você contasse também para a gente como é que foi, você está integrante nesse grupo, né? Foi muito legal, eu me intervisto, tudo muito, muito legal e pretendo viver aqui. Você está gostando de fazer essas danças, conhecer as culturas do nosso país? Sim, muito, muito e pretendo nunca mais sair daqui. Quantos anos hoje? Dez. Você indicaria então para as pessoas fazerem parte desse coletivo? Muito, 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 eu indico e pode vir. É só dançar agora? Sim, é só dançar. É só dançar. É só dançar. É só dançar. E aí, Laura! E aí, Laura! É só dançar. A quadripia surgiu em 2004, já tem 16 anos e a gente está na estrada há muito tempo representando o concurso de quadrilhas que tem na região da melhor idade. E esse grupo surgiu lá na Estação do Paulista, na plataforma, e hoje está tomando outros lugares para arrebanhar mais pessoas para vir para o grupo. E o quadripia, quais ou qual o fomento que vocês fazem? É música norte, nordeste, caipira ou engloba tudo? É, nesse momento a gente está fazendo uma temática do Cordel Encantado, que é a segunda versão, que é o Curisco, que traz o seu bando. Com a morte do Lampião, o Curisco assume o bando e ele traz a quadrilha, mostrando o cangaço, a outra versão do cangaço, que é a dança, que é a alegria, que é a participação, o lado social. E representando o nordeste nessa fase aí. Mas a gente teve várias temáticas já, né? Cada ano a gente traz uma temática diferente. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os integrantes do quadripia. Como é que funciona? Tem uma idade mínima, idade máxima ou não tem idade? Como é que faz para participar com vocês? É, atualmente a gente tem um grupo muito seleto, né? E que varia muito a parte da idade do pessoal. A gente começou só com a menor idade e hoje tem pessoas de todas as idades, né? Inclusive tem os pais, os tios que trazem as crianças também. E a gente está caminhando, né? Para 50 integrantes, né? A gente tem registrado o nome, tudo certinho, tem fichário, né? Existe uma comissão, que é a comissão organizadora, né? Que é uma diretoria da quadripia, a qual eu faço parte, como coreógrafo, como realizador do grupo e tal. Mas a gente está sempre de portas abertas, tem um período de inscrição, né? Que a gente faz entre março e abril. Aí junho já começam as festas, os ensaios e tal. E aí tem festa junina, festa julina, agostina. E aí casamentos, né? Fizemos casamento já. Então a temática vai até além do que a gente imagina da simples quadrilha. Qual que é a sua personagem hoje? É, meu personagem é o Curisco, né? O Curisco é o capitão que ele assumiu o bando quando o Lampião morreu. E o Curisco tem algumas histórias do Cordel Encantado, né? Uma delas é que ele perdeu o olho. Ele estava vigiando uma pessoa atrás de uma espinhadeira. E a hora que ele foi sair e bateu o espinho no olho dele, ele perdeu uma das visões. Então, e o Curisco é o primeiro capitão do bando do Lampião, né? Isso lá em 1930, a história pode contar aí. O Curisco é o Curisco é o Curisco. E aí... Mais uma vez É o quadripira, alô meu amigo Pessoal gente boa né gente O senhor Rogério e toda a equipe São gente boa pra caramba né Só alegria Só alegria com a quadripira Um beijo pra Maria Vai ter a apresentação da quadripira né Mar Vai sim, olha só Você pode prestigiar esse grupo lindo Gente, é uma animação É uma alegria É muito legal Vai ter a Raiar Nordestino A sétima edição Vai ser dia 7, 8 e 9 de julho Na Rua do Porto Ali em torno do Casarão do Turismo Viu gente, então se programe pra acompanhar Vai ter comida típica Tapioca, carajé, espetinho Cuscuz, milho, vinho quente Quentão e muito mais né Show com o musical vivo Entrada franca lá pra você na Rua do Porto Na sexta-feira, dia 7 É das 18h às 23h No sábado, das 11h da manhã Até às 11h da noite O dia todo pra você festar Arrasta a pé E domingo também, viu? Das 11h até às 20h Aproveite Vá dançar e se divertir O dia todo pra você aí Que bom! Tchau! Obrigado.